Vamo que vamo que agora é assim Esse é o coiote dos fluxo, tá? O DJ Azevedo vai te passar visão O DJ Azevedo vai te passar visão Põe bota a mão no joelhinho, fica de quatro e pina, 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 pina Pina, 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 pina Pina, 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 pina tudo Bota a mão no joelhinho, fica de quatro e pina tudo Pai, vai já fazendo a fila, vai, vai já fazendo a fila Eu quero todos vocês sentando na minha pica Pai, vai já fazendo a fila, vai, vai já fazendo a fila Eu quero todos vocês sentando na minha pica Pai, vai já fazendo a fila, vai, vai já fazendo a fila Eu quero todos vocês sentando na minha pica Porra, tudo que ele põe a mão, caralho É muito revolucionário, o cara é muito diferente, porra Não dá, caralho É os beat que cê não entende, mas cê mexe o corpo, porra Não dá, porra, caralho O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão, te passar vis-a-visão Pai, bota a mão no joelhinho, fica de quatro e pina, 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 pina tudo Pina, 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 pina tudo Bota a mão no joelhinho, fica de quatro e pina tudo Pai, vai já fazendo a fila Eu quero todos vocês sentando na minha pica Pai, vai já fazendo a fila Pai, vai já fazendo a fila Eu quero todos vocês sentando na minha pica Pai, vai já fazendo a fila Pai, vai já fazendo a fila Eu quero todos vocês sentando na minha pica Porra, tudo que ele põe a mão, caralho É muito revolucionário, o cara é muito diferente, porra Não dá, caralho É os beat que cê não entende, mas cê mexe o corpo, porra Não dá, porra, caralho O DJ Azevedo vai te passar visão Vai te passar visão, te passar vis-a-visão